Descoberta de contas bancárias no exterior, com saldos de mais de 20 milhões de dólares, motivou a nova prisão de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Paulo Roberto Costa passou quase dois meses preso e foi solto por uma decisão do STF. Ele é acusado de ligação com o doleiro Alberto Youssef e suspeito de desvio de recursos na Petrobras. Paulo Roberto Costa foi preso ontem à noite pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. A ordem partiu do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, responsável pelo processo da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo doleiro Alberto Youssef. O mandado de prisão se baseou no risco de fuga de Paulo Roberto Costa devido à descoberta, na Suíça, de contas bancárias em nome dele, com depósitos de 23 milhões de dólares, além de outros 5 milhões de dólares em nome de parentes e do doleiro Alberto Youssef. Um dia antes da prisão, o ex-diretor da Petrobras prestou depoimento à CPI do Senado, controlada pelos parlamentares governistas, e negou qualquer participação em corrupção. Paulo Roberto lia as respostas para os senadores e, quando questionado sobre a origem dos R$ 760 mil em dinheiro vivo apreendidos na casa dele, alegou que era para pagar contas domésticas. E eu tinha necessidade de ter também dinheiro vivo. E olha, uma última notícia sobre a prisão do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Um procurador federal de Lausanne, na Suíça, decidiu abrir uma ação penal contra Paulo Roberto. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro. O governo da Suíça, que sempre foi um paraíso fiscal, está sob forte pressão da União Europeia para combater a circulação de dinheiro de origem ilegal. Daí o fato de que hoje o país já não é um porto seguro para fortunas obtidas por meio de propinas ou subornos.